Fala pessoal, no nosso contato direto aqui com a população, lá na base, chegou a hora de responder a pergunta do Cláudio, de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, bom dia deputado, bom dia Cláudio. Assisti no YouTube em um de seus vídeos a apresentação da tecnologia do tablet nas viaturas policiais, excelente iniciativa. Com isso, me ocorreu o seguinte pensamento, nos casos em que as mulheres vítimas de agressões ou ameaças receberem a medida protetiva, uma tornezeleira eletrônica seria colocada no agressor e um aparelho ficaria com a vítima, com um software que detecta a proximidade dos aparelhos via GPS, mandando ao tablet da viatura mais próxima a violação do perímetro e fornecendo a localização do agressor para serem tomadas as providências cabíveis. Seria viável um projeto de lei nesse sentido? Antes de tudo, Cláudio, o atual sistema de tornezeleiras é ineficiente até mesmo para a nossa população prisional que é beneficiada com essa tornezeleira. Se nós popularizarmos e colocarmos ela também para essa situação de lei Maria da Penha, vai ser uma demanda ainda maior em que eu acredito que o Estado não terá como fazer essa demanda. Por quê? Você lembra? Apresentei aqui os tablets. Nem isso as viaturas policiais têm. Quanto mais garantir uma tornezeleira para cada agressor de mulher. A ideia é muito boa, é bem-vindo. E além disso, muito interessante também seria a tecnologia do chip, que é colocado um chip na pessoa, muito mais difícil dela burlar, é mais barato. E antes que você venha me dizer que é uma tecnologia, ah, mas é muito invasivo colocar um chip nela. Mas calma aí, a opção é do agressor. Imagina a pessoa, reincidente, duas, três, quatro, cinco vezes agredindo a esposa, ou através de ameaças, está na décima ameaça que ele faz, sem freio, sem limite. A opção é tua, meu cara. Você pode escolher ficar preso ou então ser chipado. Perfeito? Mas muito boa, muito interessante, Cláudio. Essa é a sua ideia, tem a dificuldade orçamentária? Tem, mas talvez nem tanto. Talvez seja mais uma questão de vontade política e chamar o jurista para ver a questão também das leis, para ver se elas comportam essa medida. Mas parabéns aí pelo espírito da iniciativa, Cláudio. Um abraço, fica com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.